Pra gente começar essa festa galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns Daniel, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, por favor! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha E eu vou pedir uma salva de palmas mais que especial pra Ana, pra Sueli, pra Marinho, pra Galá Lúcia! Palmas pro João, pro José, pra Dalberto e pro Alindo! Palmas pra família! Palmas pros amigos! E uma salva de palmas mais que especial pra quem não está aqui presente, mas que em breve com certeza vai assistir esse DVD Palmas pro Marilão Israel! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra Galá Lúcia! E Pânia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, queria que você ficasse mais juntinho da Tânia, juntamente! Daniel, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro É assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que riro é porque pensaram Mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta Poucas mulheres têm a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor em um homem De despertar tanto amor em uma família Você pode ter certeza absoluta, o presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Às vezes as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam assim Ai meu Deus, isso aí dá muita vergonha Eu sempre costumo dizer que vergonha é não ter ninguém pra amar Vergonha é você não ter o privilégio de contar aos seus amigos de verdade Em mais de uma mão Parabéns de verdade por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem E você pode ter certeza absoluta, minha amiga Quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mix Eu sempre costumo dizer que É a forma como as pessoas vão te entregar esse presente Que pode transformar esse momento em um momento constrangedor E a missão que a sua família me deu Foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor Que todos têm por você em algo visual Particularmente estou muito feliz de estar aqui Porque você sabe que a gente é vizinho E estou muito feliz de verdade por participar de um momento tão especial na tua história de vida E nessa sua linda história de amor Uma salva de palmas para a nossa homenageada Eu vou começar essa homenageada Eu vou começar essa homenageada para você com uma mensagem que mostra Exatamente tudo que o Israel deseja para você Receba essa mensagem com muito carinho Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos O sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você Para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um povo criança Que renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas galera A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Eu vou ler uma cartinha Da sua família para você O que dizer de uma irmã como você Que palavras realmente expressar Tudo o que você significa E representem nossas vidas Estamos fazendo essa loucura de amor Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo A gente está fazendo a sua homenagem para você Para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo Porque é esse o sentimento que temos por você Amor Que todos os seus sonhos se transformem em realidade Porque nós, sua família, seus amigos Nós estaremos sempre aqui Torcendo por sua felicidade Que em sua vida Haja sempre muito amor Paz Saúde Felicidade É o que todos nós desejamos a você Nessa noite tão especial Obrigado por existir em nossas vidas E por ser essa mulher Tão linda Tão mágica Tão bondosa Essa mulher Pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Essa mulher que se transforma Em uma leoa Para defender a sua família Seus amigos E as pessoas que amam Amamos você incondicionalmente E queremos do fundo do coração Dê-la sempre feliz Feliz aniversário Uma salva de palmas agora Eu queria chamar aqui A minha amiga Ana Cadê a Ana? A senhora Você viu mais Ana? Palmas para a Ana Não estava combinado, né Ana? Fica tranquila Que se o coração não aguentar Tem um trem que dá choque Aqui eu resolvo As vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone Ana O povo O povo morre de vergonha Fala assim Ai caramba O que eu vou falar? Eu vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Vamos para a Ana! Ai que beleza Bem, eu só tentei agradecer Por você sair do Belo Horizonte E ter que cuidar de mim E junto com toda a minha família Você Entrar naquele sala do hospital E tentar fazer tudo Para me socorrer Para me tirar daquela sala Eu estava morrendo Eu só tenho que agradecer a vocês Vocês são minha família Eu amo vocês de verdade Vocês são minha vida Eu lago tudo para viver Minha família Eu não me importo O que tenho O que eu deixo de ter Vocês são a coisa Mais importante da minha vida Todos vocês estão aqui presentes Eu já agradeço De coração Vocês fazer parte da minha família Mesmo aquele que não sou sangue É meu sangue Os meninos que trabalham Nessa coroa São meus filhos As meninas também Todo mundo que trabalha comigo A minha equipe São meus filhos Vocês eram meus filhos Então por isso Eu agradeço Todos vocês que estão aqui hoje Uma salva de palmas galera Aí você tem que falar assim Agradeço os clientes também Que aí você agradece eu Que eu sou cliente sacolão Não é? Então vou pedir para você ficar juntinho A Ana sua irmã Junta lá Pessoal eu chamei a Ana Porque ela foi o meu contato telefônico Mas eu deixo o microfone aberto Para quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário Para a nossa homenageada Quem vem? Tem que vir mais uma pessoa aqui pelo menos Tem que vir mais uma pessoa aqui pelo menos Tem que vir mais uma pessoa Mais uma pessoa Um salva de palmas galera Eu só tenho três palavras para você mesmo Eu te amo muito Você é mais do que minha irmã É minha irmã Minha mãe, minha lãzona Eu te amo muito Beijo Muito legal Eu queria chamar os rapazes de camisa laranja Que vêm dar um abraço Chega mais Chega mais Vem cá meu querido Eu sei que ele trabalha no sacolão Não é isso? Não, não corre não Vem cá Vem cá Já veio outro aqui Pode ficar aí agora Uma salva de palmas galera Eu te amo demais E conta nos dias mesmo Da que você venha Porque assim, é importante demais A vida de todas as horas Te amo com o coração Eu sou um salva de palmas Eu sou um salva de palmas Eu sou um salva de palmas Que eu tenho Beijos Parabéns pelo seu dia Ai que coisa mais culpa Uma salva de palmas galera Muito bom Minha amiga Você é mineira Ela é de Minas É isso? Tá passeando aqui? Rapaz O que você deve ter trazido De doce de leite e queijo Ai meu Deus Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Palmas pras meninas Olha meninas Caprichem Porque eu prometo Eu prometo Que eu só vou colocar Esse vídeo No Youtube E no Facebook Ninguém vai ver Uma salva de palmas galera Tia eu quero te agradecer Por tudo Sempre que a minha família Tá precisando Pra estar junto Eu te amo de verdade Tudo pro meu coração Todos vocês Bem Tia eu queria agradecer Por tudo que a senhora Fez na minha vida Só Deus sabe O que a senhora Já fez O que deixou de fazer Minha conselheira Minha amiga Queria te dizer Queria te dizer Que eu te amo muito É só isso Chega Agora eu quero ver Eu queria que viesse um homem Aqui É o maridão? É o maridão? Ah seu maridão Tá em Minas É verdade Vai Tio Beto Vai Tio Beto Quem é o Tio Beto? Tio Beto? Tio Beto? Olha pra mim aqui Tio Beto Confia em mim Vem cá Tio Beto Beleza Passa uma de palmas galera Relaxa que mulher adora Ver homem cheirando Fica tranquilo Passa uma de palmas galera Deixa eu ver Ó Não sei nem o que falar Eu acho que a palavra Amo você é pouco Pra descrever o quanto Que eu sou amado Por toda essa família E vocês sabem muito bem disso Que eu amo todos Como minha família Que eu adotei E a senhora Vai fazer pra sempre Parte da minha vida E te amo é pouco Pra descrever o meu sentimento Por você Te amo Te amo Boa garota Queria chamar Nossa homenageada aqui Chega mais aqui Minha amiga Vem cá Uma salva de palmas galera Antes de você agradecer Essa galerinha Queria que você Olhasse pra aquela câmera ali Imagina que são os olhos Do Israel Fala alguma coisinha Pra ele Olha bem pra ele E fala assim ó Se prepare que quando eu chegar Eu vou lhe usar Vou dar uma força hein Boa salva de palma galera Eu agradeço a Deus Pela minha família Pela minha irmã Por todos vocês que estão aqui E fazem uma surpresa Eu estou muito feliz Essas minhas irmãs São tudo também na minha vida Vocês são minha família Tudo que Deus nos deu E Deus abençoe Toda a família gosta Que o Senhor possa abençoe a cada um de vocês Que estão aqui hoje E agradeço também a Deus Pela filha de Deus Que ele me deu E pelo esposo maravilhoso Que o Senhor deu pra mim Agradeço a todos E que Deus abençoe Cada um de vocês Boa salva de palmas galera Vamos lá juntinho Dessa família linda Galera é o seguinte Eu vou colocar uma música Que eu não sei se vocês conhecem Mas se alguém já ouviu Solta a voz Mais uma vez Cada um de vocês É pica É honro É honro Em nosso momento, galera, vamos cumprimentar a nossa homenageada, cumprimentando a Tânia Piché. Em nosso momento, galera, vamos cumprimentar a Tânia Piché. Em nosso momento, 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 vamos cumprimentar a Tânia Piché. Família, amor, amizade. E galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família! Para encerrar essa homenagem, um abraço de família!